Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem aí? Olha nós aqui! Quarta-feira com o Tacuxinha, Mayumi tá com o Chiopa. Olha só que beleza! Acabou de voltar da Colômbia, você tá aqui... Verdade. Em solo brasileiro. Parece que você já aterrissou. Já aterrissou e veio aqui. Não, já aterrissei aqui. Já veio. Já, já, direto. Você nem descansou e já veio direto pra cá. Não deu tempo, não. Toca aqui. Que bom, Mayumi. A gente sempre, sempre junto, né? Ama quando Mayumi vem, a gente sabe que vocês também. Então, vamos aproveitar uma linda aula. Muito obrigada aí pela companhia de todos vocês que já estão aqui. Hoje é aula com o Opapel. Tira várias dúvidas. Sim, sim. Surgiram dúvidas de como utilizar o Opapel. Muitas alunas da Colômbia pediram pra mostrar direitinho todos os detalhes. E também a turminha que acompanha as lives. Também. Surgiram algumas dúvidas. Então, hoje eu vou tirar todas as dúvidas de como integrar o Opapel à pintura perfeitinha. Um beijo grande, né? Para os alunos e alunas da Colômbia. Sim. Foi muito gostoso lá. Foi, foi. Foi muito bom. Como chama a feira? É... 15ª Convención Internacional de Pintura e Manualidades. E manualidades. Legal. Você chegou quando? Ontem, né? Cheguei ontem. De madrugada. É, ela já veio pra cá. Ah, não. Já é. O avião pousou aqui. Já veio. Beijo pra todos da Colômbia que estão assistindo. Vocês todos. O Brasil. De onde quer que seja. Obrigada pela companhia. Vamos chamar então os amigos, hein? Avisa que Mayumi Takuchi está aqui. Ó, super aula, hein? Como se fosse um workshop aqui pra tirar dúvidas, né? Verdade, verdade. Vai ter o papel, né? Decupagem com o papel. Sim. Então vamos curtir. Nos comentários, marcar os amigos, por favor, tá? Compartilha. A gente está no YouTube e no Facebook aqui do Arte Que Faz. E vai ter sorteio no final. Sim. Aguardem. Aguardem. Gente, vocês acreditam que na Colômbia perguntaram o que era o Aguardem? O que é o Aguardem, Mayumi? Viu, Rodrigo, o pessoal do fã clube? Ó, como faz sucesso o Aguardem. Que eu falei uma vez. Nem pra explicar, né? Não dá pra explicar. Ela explicou, né? Do Silvio Santos, né? Sim. Mas mais não dá pra explicar. Então aguardem que no final a gente vai fazer aquele sorteio que vocês tanto esperam. Vamos ver quem vai ganhar um presente especial da OPA. Pra participar do sorteio é fácil, vocês já sabem, né? O link fica aqui no título da live, ó, na descrição do vídeo. É só clicar no link, preencher o cadastro e pronto. Espera o final da live. O link também o diretor coloca no YouTube, tá bom? Nos comentários. Né, diretor? Aham. Aí. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Tá bom? Participem então. Vamos ver quem vai ganhar. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde. Boa tarde. Vai ter charada hoje? Tem charada? Tem. Depois do sorteio lá no final a gente faz aquela charada. Podem mandar aqui uma charada que a gente faz. Tá certo. Vou mandar um beijo mesmo então pro pessoal, né? As alunas da Colômbia. Sim. Foi um prazer conhecer a Colômbia, conhecer essa feira e ter esse contato com as alunas da Colômbia. Gente, ó, só gratidão. Muito obrigada aí pela recepção, pela acolhida, né? É muito carinho, né? Me senti muito, muito em casa mesmo. Sim. Que bom. Já até esquentou, né? Pra Mega que logo, logo tá aí. Tá aí. Já foi o esquenta. Isso aí. Bom, vamos lá? Vamos. Vamos lá então. Então, aqui é o seguinte. Pra trabalhar com o papel, que é esse maravilhoso produto, né? Eu trouxe ele aqui já sem... Ah, uma primeira dica, tá gente? Quando você for abrir a embalagem do papel, tem um adesivo que é um pouco forte aqui. Então, dobra pra você isolar esse adesivo. Aí quando você puxa o papel, olha, não tem problema, ele não vai grudando adesivo. É. Ele é delicado. É. Se grudar no adesivo, pode rasgar. Tá. Né? E aí, nós temos o papel aqui. Ele tem... Ele é dividido em alguns tamanhos. Eu vou usar essa parte que é a maior. Tá. E quando você for trabalhar com o papel, utilizando essa técnica de esfregar, tirar o excesso de papel da borda, da decupagem, o ideal é você usar uma tinta acrílica por baixo. Tá. Ou acrílica, ou uma tinta, vai, uma chalk painting, né? Ou atiça também, pro pessoal que tá lá fora. Então, outra coisa. Uma dúvida que o pessoal tem também é como tirar essa dobra. Ah! É verdade, né? Tem uma dobrinha aqui e tem um jeito de tirar essa dobra. Então, eu vou mostrar direitinho. Nossa, por isso que... Olha, ninguém pode sair daqui, hein? Já deixa o cafezinho, aí o suco, a água do ladinho. O biscoito ou a bolacha? Porque tem a polêmica, biscoito ou bolacha? Você fala o quê? Bolacha? Bolacha recheada, né? Biscoita sem recheio. Eu também acho. Né, Marcelinho? Pra mim é tudo biscoito. Tudo biscoito? Ah, é. Não, pra mim é tudo bolacha. Falou bolacha. Pra mim é tudo bolacha. É, a gente... É, acaba sendo, né? Então, olha, pra cortar o papel, eu pego água. Hum. Aí você passa aqui na dobra, né? E fica muito mais fácil pra você separar a ilustração. Então, aqui eu já tenho... Eu tenho ainda essas três que eu posso usar em uma outra composição. Hum. E eu vou utilizar, então, essa maior. Eu vou usar... Bonito esse aí, não? É maravilhoso, né? Ah, pessoal, a gente coloca nos comentários também a lista de materiais. Então, tem todas as referências, né? Do papel, dos extensos, tá? Das tintas também, né? Tá bom? Tem sim. Pincelzinho chato. Esse papel, como ele é transparente, ele não é totalmente transparente, mas ele tem uma transparência. Hum. O ideal é que o fundo seja branco, seja bem claro. Tá. E aí, eu vou usar um pincel chato pra aplicar cola. Então, cola gel é o melhor, tá? Cola gel pra decupagem, né? Cola gel pra decupagem. Até a cola gel pra decupagem em tecido. É até melhor, porque você consegue reposicionar. Hum. Então, eu vou colocar ele aqui e vou deixar esse pedacinho da dobra pra eu ensinar a alisar. Levanta aqui. Hum. E o papel tem vários modelos, viu? Em flores, inclusive, né? Tem. Estampas. Muitas. É. Já saíram os OpaFays que vão pra Mega Artesanal. Ai, 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 hein? Sim. Estão lindos. Onde a gente confere, no site da Opa, tem tudo lá, né? Por enquanto... É, não. O da Mega, só na Mega. Não, não. Só na Mega. Mas os outros modelos... Você consegue visualizar lá no site da Opa Criando Arte. Olha o site aqui na imagem, mas então, os da Mega, a gente vai lá. Aguardem. Aguardem. É isso aí. Antes de ir pra sacola, você já precisa ter uma espátula à disposição aqui. Hum. Então, essa parte é redonda que eu vou usar pra alisar, tá? Tá. Eu solto e aliso de dentro pra fora. Hum. É firme com delicadeza. Né? Genilda Medeiros falou que é linda essa estampa. É mesmo, Genilda. É bonita mesmo, né? É... Aqui, na lateral, nessa borda, eu nem vou tentar... Não vou me empenhar pra colar toda essa parte, porque eu vou querer destacar. Aí, agora, eu só completo. Boa tarde, Ana Maria Caruzzi, aqui no YouTube. Vovó Vivi, beijão pra vocês, queridas. Valéria Gomes. Todas aqui no... Aqui no... No YouTube. A Nilza Freitas. Oi, fã clube. Fã clube da Mayumi aqui em peso, da Lili. Obrigada, gente. Legal. Ó, chegou na parte da dobra. Tá. Então, aqui eu tenho a dobra. Já tenho a cola. Tá vendo? Tá bem marcadinho, né? Então, o segredo pra tirar essa dobra é você fazer esse movimento aqui, ó. Hum. Pro lado da dobra. Se você fizer esse movimento na vertical, você vai marcar ainda mais essa dobrinha. Então, aqui eu vou empurrar. Ah. Que importante você falar isso, porque acho que, às vezes, naturalmente, a gente faz ao contrário, hein? Né? Às vezes, isso liga no automático, né? Isso. Ah. Ó, tá vendo? Alisou. Sim. Completamente. Eu não tenho mais a dobra aqui. Outra coisa. Que legal. Se colocar muita cola, pode rasgar. Tá. Porque quando você faz esse movimento, se tiver muita cola por baixo, ele pode rasgar mesmo, tá bom? Sim. Então, eu vou colocar um pouco mais de cola. Hum. Sempre cola gel, né? Pra decupagem. Cola gel. A Nazaré Ferraz Rodrigues perguntou se é possível aplicar o papel no tecido. Nazaré, no tecido, você usa a técnica de transfer. Uhum. Tá? Perguntou muito também, né? Isso. Eu vou trazer essa técnica numa próxima live. Oba! Aguardem! Aguardem! Hoje tem bastante aguardem, hein? Ó, vou fazer aqui a lateral. Então, passa a cola. E, agora aqui, eu vou fazer um movimento. Paninho seco. Ó, paninho limpo e seco. Aí, eu aliso. Delicadeza, né? Sim. E, eu preciso agora lixar pelo menos um lado. Tá? Ela vem aqui, ó. Passa a lixa. De unha mesmo. Lixa de unha. A Márcia Braga perguntou se a espátula não rasga o papel. É espátula de celuloide. É própria pra... Né? Espátula de celuloide. O que rasga o papel é você utilizar muita cola. Cola, né? E muita força. Tá? Beijão, Márcia. A Regiane França já tava com saudade, Mayumi. Eu também, eu também. É. Que legal. Agora, eu posso passar cola desse ladinho aqui. Tá. Mais um pouquinho. Lili, dê um beijo na Mayumi por mim. Mayumi, aqui vai um beijo da Márcia Cristina Cris Cris. Obrigada, Márcia. Beijão. Deinha Rodrigues. Também tá aqui, falou que nem pisca. Oi, Deia. Tudo bom? Deinha, beijão, querida. Giuseppe Perruso também. Oi, Giuseppe. Tudo bem? Rodrigo Fragoso já tá aqui que eu vi que ele mandou até charada já, né? Já. Perguntou se você falou a guarda em colombianês. Colombianês. Colombianês eu vou, hein? Ai, ai. E aí, aqui ó, é só destacar mesmo. Aí, desse lado, eu venho e mais uma lixada. Uhum. Só que aí, eu vou com mais cuidado, né? Porque eu tenho já um papelzinho. Ah. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Olha lá. Eu pego a parte fina e dou uma lixadinha assim bem de leve pro lado. Então, assim, é incrível, né? Como fica perfeito com a lixa de unho, né? Parabéns pra quem descobriu que com a lixa de unho ia ficar perfeito. Que fica demais, ó. Certinho. Certinho. Olha, então aqui eu já tenho acabamento na lateral. Mas, eu preciso tirar esse excesso de papel. Qual que é a beleza de trabalhar com o papel? É você integrar ele perfeitamente à pintura. A ponto de passar a mão e a pessoa não conseguir sentir a diferença de altura do papel pra caixa. É. Vários trabalhos seus a gente fica olhando e não sabe o que é pintura e o que foi o... Com o papel, é. Tem que ficar olhando muito e, mesmo assim, continua na dúvida, né? Agora, o próximo passo é esfoliar. Então, eu venho aqui com o pincel. Olha, eu acabei de fazer a decoupage. Não precisa aguardar secar nada, vai direto. Tá. Molha aqui com água. Eu preciso de água, tá? E aí, por esse processo, a gente esfregar a esponja ou um pincel, eu preciso que essa tinta de baixo seja acrílica, pra ela aguentar. Então, primeiro, a gente pode usar... Vou dar várias opções aqui. Eu posso usar essa esponjinha, ela não é tão abrasiva, ela é suave. Aquela verde e amarela, se você tiver aquela, usa a parte amarela, tá? Essa daqui, eu posso usar essa parte. Então, primeiro, movimento circular, porque aí levanta o papel. Hum... Esse movimento serve pra levantar o papel. Tá. Aí você tira aquela lombadinha. Hum... E também não encharca muito, né? Pode encharcar. Pode? Pode encharcar. Aí é pra isso, né? Porque senão também não vai sair. Senão ele não sai e você acaba machucando a madeira. Não, é verdade. A água é pra isso, pra amolecer o papel. Então, movimento circular, pra levantar o papel na borda e depois movimento de dentro pra fora. E quando você faz esse movimento de dentro pra fora, você tá fazendo um degradê de papel. Tá. E vai saindo, né? E vai saindo. Do Chile. Olá, do Chile. A Silvia Rodrigues Artística. Olá. Saludos, Silvia. Saludos também. É, acho que é assim. A Gaevski chegou. Oi, Gae. Oi, Gae. Beijão. Ela falou que já estávamos com saudades, Mayumi. Que lindeza é essa? Já estou apaixonada. Então, esse aqui é o simples e chique. Não é? Não é? Beijo, Gae. Muito chique. Ó, uma outra opção é você pegar um paninho. Pode pegar a camisetinha velha, qualquer paninho de algodão e aí você faz a mesma coisa. Movimento circular com paninho também. E depois de dentro pra fora. Tá. É isso que quando você fizer a pintura vai permitir que fique real, né? Isso. Que a gente não consiga perceber, né? Fica um acabamento limpo. Isso, é. Aqui é que está a graça. Integra demais, gente. Olha a Mônica aqui. Mônica Aparecida Santos. Oi, Mônica. Beijo, Mônica. Beijo. Beijo pro Marcelo também. Isso. Beijo pra família Ofa, Riro. Cadê o Thiago? Caori, todos, viu? Beijão. É, agora a gente já está na pré-mega, né? Ih, eles estão todos... Então... Nossa. Mas o Thiago está feliz que o Timão está indo cada vez melhor. Então ele está todo feliz lá. Acho que sim. Beijo, Thiago. Então, ó. Eu já mostrei a opção da esponja, do paninho, agora a lixa. Tá. Então essa lixa aqui, ela é fina, não é muito grossa, não. E... Mas ela é um pouquinho abrasiva, assim. Ela não é só um papel pra lustrar, tá? Ela tem uma gramatura... Eu só não sei qual é a gramatura dela, mas... Um 220, ele já serve, tá? Tá. E aí, ó, eu passei o pincel com água e aí eu faço o movimento também. Circular e de dentro pra fora. Pra fora. Sabe quem está aqui? Quem? A Bárbara Falcão Siqueira de Almeida chegou. Boa tarde. Oi, Bárbara. Tudo bem? Beijão pra Bárbara. Ela é lá do Norte, não é? Ela é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Tá sempre aqui, te assistindo. Linda mesmo, né? A gente vai colocar a lista de materiais já tá aqui nos comentários, diretor? Tá. Já tá, viu, pessoal? No YouTube tá na descrição. Isso, no YouTube e na descrição, tá? Eu faço a mesma coisa aqui nas laterais. Movimento circular e depois de dentro pra fora pra fazer o degradê do papel. O bom de molhar é que evita de levantar aquele pó. Ah! Então, pra quem tem um pouco de alergia, ajuda. Ó, movimento circular. Tem água aqui, tá? Ó, movimento circular e depois de dentro pra fora. Você vai usar a técnica experimenta, tá? Testa essas técnicas pra ver qual é a que você vai se adaptar melhor. O Tiago tá aqui, já mandou um vai te vai Corinthians, né? Que bom que você tá aqui, Tiago. Tá na correria aí, né? A gente tá cuidando aqui da Mayumi. Beijão, viu? A toda família aí. O Mayumi teve vários lançamentos de modelos novos, né? Vários modelos novos em stencil. E agora o papel a gente tem que esperar até a Mega mesmo. Mas vale a pena. Puxa vida, hein? Vai valer a pena. Quem tava pensando se ia na Mega agora eu tenho certeza que vai, hein? Ah, e os stencils da Mega, gente, vocês vão amar. Vão pirar? Vão pirar. Vão. Eles estão muito bonitos. Não dá pra dar nenhum spoilerzinho assim? Não. Não dá? Não. Olha que malcriada. Rodrigo, olha a Mayumi malcriada aqui. Aguardem. 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 Gente, a Mega já é dia 26 a 29 de outubro na São Paulo Expo, aqui na Imigrantes. Vocês não podem deixar de ir lá visitar o estande da OPA. Tem as demonstrações, né? E vai ter mais novidade esse ano, hein, turma? É, aguardem também? É. Vai ter mais novidade. Eu não vou falar porque vai que não dá. É verdade. Não, e aí vocês conferem de perto lá os lançamentos. Sim. Conhecem a Mayumi, a família OPA, o Tiago, o Nino, o Caôre, todo mundo, né? É. E a Lili fica lá também, viu gente? Fico. Não é? É. Eu fico lá. O diretor também. Ela recebe a gente tão bem que a gente fica lá e não sai mais. Ó, uma dica aqui pra vocês. É, tá vendo essa sujeirinha que tá aqui, ó? É mais fácil se você, aqui na beirada da mesa, cola uma sacolinha plástica e você vai varrendo pra essa sacolinha, a sujeirinha, tá? Fica muito mais fácil de limpar a mesa. Tá mais organizado. A Vera Prudente, Mayumi, perguntou assim, o lado que está desgastando é lixa ou só buchinha? O lado que está desgastando. É lixa ou é só buchinha? Então, eu usei as três técnicas, né? Foi buchinha e, nesse caso, pode usar essa parte que é abrasiva, mas não muito, né? Tá. Ou essa parte aqui, ó, que é bem macia, que seria a parte amarela daquela esponja de lava-louça. Pode usar a lixa direto em cima da água mesmo. Tá. Ou usa um paninho. Aí você molha primeiro, pega um paninho e aí você esfrega, circular e depois movimento de dentro pra fora. de dentro. Boa tarde, Dina. Chegou, querida. O diretor fica lá e aqui, viu? Ah, eu não aguento vocês. Tânia Almeida tá aqui também. Tá dando boa tarde pra todo mundo. Que bom. O Giuseppe falou, ai... Qual que ele falou? É... Estêncio. Opa, na Mega. Ai, valha-me. Valha-me. Meu são cartão de crédito. Mas vale a pena, viu? As novidades da Opa e eles capricham. São meses aí, né? Ai, muito trabalho. De preparo. E a gente confere lá. Ah, não é... É investimento. É investimento. É investimento. Porque a Estêncio, você lava e ele tá novo. O OpaPel. São vários recortes pra você trabalhar. Várias caixas, um composê bonito. É um investimento bom. É. E a gente já dá as ideias pra você trabalhar. Muito bem. Né? Então, vamos lá. Feito isso, eu já lixei a bordinha, olha. Então, aqui, eu passo a mão e eu não percebo mais a diferença de relevo. Hum. Tá? Se você perceber, você vai e passa uma lixinha bem leve pra sair qualquer excesso de papel. Tá. Precisa impermeabilizar com verniz acrílico fosco. Sim. Nossa, que lindo que é esse o papel. Eu vou ler aqui o código. Ele é lindo. É o buquê Rosa Vintage. Código 2559. Que coisa linda. Você vendo aqui de perto, é aquarelado assim, né? A pintura. Ele é. Coisa mais linda. Foi feito em aquarela mesmo. Nossa. Buquê Rosa Vintage, pra quem tá perguntando. Código 2559. Tem na lista de materiais aqui nos comentários, tá? Aqui, eu tô usando, então, o verniz acrílico fosco. Por quê? Esse verniz, ele impermeabiliza o papel. Hum. E depois, quando eu entrar com a pintura, eu vou conseguir um brilho uniforme. Hum. Não vai ter diferença de brilho entre o papel e a pintura. Tá. Aproveita e já passa as nossas laterais. Eu gosto quando você pega um pouco da lateral, assim, com a flor. Sabe? Eu também. Eu acho que fica bem leve, né? Fica. Olha. Chique. Pode passar um bolinho de espuma, se quiser, pra tirar as marcas da pincelada. Hum. Outra coisa. Quando a gente entra aqui com o verniz acrílico, pode acontecer de levantar bolhas. Tá. Normal, não tem problema. Aqui, ó. Aqui, acho que dá pra ver. Tá vendo? Isso aqui, quando seca, ele estica completamente. Então, não precisa cortar os pulsos se acontecer isso, tá? Ele pode encher de bolha. Não tem problema. Ah, bom você falar isso, né? Não tem problema. Ele vai esticar perfeitamente depois de pintado, depois de seco. Então, agora, eu vou secar, tá? A Bianca Viviane escreveu assim, faz tempo que não trabalho com MDF, já fiquei com vontade. É isso que é o legal, né? Da live. Pronto. Estimular, inspirar vocês. Poxa vida. Por isso que a gente pede também. Ficou com vontade e fez algum trabalho usando Opa. Não deixa de fotografar, né? Caprichar na foto. Colocar nas redes sociais aí com a hashtag Fiz com Opa, tá? Marca Opa, Mayumi tá puxo, né? Isso. Importante. A gente pede costume Opa. É. Sempre, tá? Cada trabalho lindo que a gente vê, né? Poxa. Dá. Dá pra fazer muita coisa linda. É lindo. Maria. Quem? Maria Ingracia Mello. Oi, querida. Puxa, linda. Quanto tempo. Lilia, Mayumi é demais. Amo os trabalhos dela. Obrigada. Fã número um, Dona Eleonor Fernandes. Tudo bem, Dona Eleonor? Muito obrigada. Beijo, Dona Eleonor. Vou só passar uma lixinha aqui, que o meu rolinho tava com uma sujeirinha. Dainha tá aqui, sim. Ela disse que nem pisca, tá aqui. A Miss Brasília também tá aqui, a Normélia, cheia de corações. Miss Brasília, Normélia. Foi promovida. A Normélia é Miss Brasília. Não é mais sortuda. Agora é Miss Brasília. Ah, é. A sortuda é ela, né? É. Lá na Opa é sortuda. A Dina é a Musa de Olímpia. O Rodrigo é o Raposão de Alegrete. Tem várias rainhas, reis. Tem o Rei do Café, o Jonas Peixoto. Uau. Aqui somos todos reis, rainhas, princesas, musas. Tá certo. Né? Vamos lá. Olha o que eu usei aqui. Folha de manjericão. Ó. Porque ela é uma folha gordinha, que é parecida com a folha de rosas. Vocês têm essas existências de temperos, não tem? Tem. Ah, eu também. Tem vários. Manjericão, salsinha. Ah. É... Que mais? Alecrim. Hortelã. Hortelã, não. Acho que não, né? Ah. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá. Eu vou iniciar com esse aqui do manjericão. Então, último plano. Tá, pessoal? Vamos trabalhar aqui as cores que estão ainda mais distantes do que essas da decopagem. Então, eu vou misturar aqui. Ah, tá. Amarelo pele e um cinza. Ah, de repente você não tem cinza. Não tem problema. Pega amarelo pele e um cheiro, o cheiro do preto. Porque é muito pouco. Então, aí no caso, ó. O cheirinho. O cheirinho dele é isso aqui, ó. Hum. Tá? Vai lá no seu papelzinho. Tira o excesso. Hum. Posiciona o stencil e... Movimento circular. Hum. Antônia Pires, que bom ter você aqui. Antônia é um talento. Nossa, admiro tanto o seu trabalho, Antônia. Ela já participou aqui. Beijo, linda. Hum. Que legal. Ó, aproveitando aqui a posição, eu já pego, seguro aqui e já levo pra lateral. Ah. Aí eu já faço a continuação na lateral. Que dá aquele toque, né? Como a gente gosta. Isso. Eu adoro isso. Tem uma continuação, né? Fica legal. Ela fica bonita de todos os lados. Aí eu faço a mesma coisa aqui pro cantinho. Mayumi, a Kátia Silva Marcos... Oi, Kátia. Um beijo. Ela escreveu... Boa tarde. Quando seco com o secador, o ar tem que ser quente ou frio? Nunca dá certo quando eu faço. Caca, caca, caca. Ah, não. Pode ser quente. É quente, né? É. Tá, Kátia? Pode ser quente. E será que não dá certo quando você põe o secador, né? Será que... O que será que ela faz? Então, a não ser que ela esteja usando o soprador, né? O soprador pode queimar. É. É. Mas secador... É... Tranquilo. Pode usar. Hum... Ó, então eu tô usando aqui amarelo pele, pouquinho de cinza ou pega o cheiro do pretinho. Tá. Tá. E aí eu coloco algumas folhinhas no último plano. Hum. Isso aqui é pra tirar esse efeito branco chapado que tá aqui. Aproveita já. Vira. Aí. Ah. Opa. Já faz a continuação aqui na lateral. Tá. A Antônia Pires, ela falou assim, boa tarde, Lili Mayumi. Maravilha ver a Mayumi trabalhar. Ela faz tudo ficar tão simples. Na Mega, eu vou no estande da Opa ver essas maravilhas. Verdadeira fonte de inspiração. Beijos a vocês. Ah, que linda. Beijo. Obrigada. Obrigada. Vai sim, vai lá no estande. Sim. Outro do Chile. Saludos, Edith Erazo. Olá. Do Chile. Olá, Edith. Vini Adelmar. Ah, que legal. Beijão, né? Olha, aqui, só nesse estágio, eu já tenho uma peça bonita. Tô. Olha, nem se quiser poder parar por aqui que já tá bonito. Sim. Mas vamos trabalhar camadas. Então, agora, eu vou utilizar esse outro estêncil. Aham. Ele é muito bonito e muito versátil, tá? É o Flower... Flower Market. Market. Então, pra turma que gosta do farmhouse, esse estêncil aqui, ele é show de bola. Então, é o estêncil sobre o papel. Sim. Então, agora, eu vou pintar em cima do papel também. Eu vou jogar esse estêncil mais pra cima, pra não pegar tanto aqui em cima das flores. E, primeiro, eu vou fazer a sombra dele. Eu vou misturar cinza e... Primeiro não foi amarelo pele com um pouquinho de cinza? Foi. Agora, é cinza e um pouquinho de amarelo pele. Olha, ele ficou um pouco mais frio. Hum... Tira o excesso. E vai. E vamos que vamos. Que pituá, que número de pituá é mesmo? Esse é o número quatro. Quatro. Eu vou usar um único pituá aqui. Eu não vou utilizar outra medida. No quatro, você faz tudo, né? Pode. É uma medida muito boa pra você ter. Então, se você não pode comprar todas as medidas, você pode optar por ter algumas que são coringas. Coringa. Então, o número quatro é muito bom, um zero zero e um seis. Tá. Pronto. Já tá ótimo. Já dá pra pintar muito com essas três medidas. Sim. Pessoal, compartilhem, porque a gente tá tendo tantas dicas, né? E vendo essa aula maravilhosa, a gente tem que avisar os amigos. Às vezes a pessoa não sabe, avisa, marca aqui no Facebook. Marca aquele amigo, aquela amiga, tá? Chama, compartilha. Porque também compartilhando vai ficar aí na sua linha do tempo. Depois, se quiser voltar a assistir de novo, né? Perder algum detalhe. Verdade. Às vezes você sai, vai no banheiro, vai tomar café, vai atender a porta. Aí você assiste de novo, que fica mais fácil de você consultar. Mas fica aqui na página também, pra sempre. Pra gravar. Olha que chique que ele já começa. Ok. Né? Agora eu vou colocar um pouquinho de cor aqui nessa fonte. Eu vou movimentar o stent. Um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima. Bem pouco. E percebe que eu não coloquei aqui no Always Fresh? Não. Eu não coloquei. Nesse aqui, nessa peça, eu utilizei. Eu fiz a sombra nele. Ah, deixa eu... Aí. Tá. É. Mas nesse aqui eu não vou fazer. Ah. É. Não tem essa opção, né? Tem essa opção. Porque é uma letra pequena, então dá a impressão que a gente tá com a vista meio desfocada. Aham. Então... Entendi. Ok. Vamos lá. Pra flower, eu vou usar púrpura. Mas percebe como esse púrpura ele é bem vibrante? Deixa eu ver. Ah. Ele é bem vibrante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou temperar ele. Eu vou pegar púrpura e eu posso temperar ele com cinza. Cinza ou púrpura com esse mesmo amarelo pele e um pouquinho de preto. Tá? Gente, não precisa ficar tão engessado. A gente não tá trabalhando... No tom, né? É. Ele fica aproximado. Por que que eu tô usando preto? Pra diminuir a intensidade dessa cor púrpura. Tá. Então, olha como já mudou aqui. Porque ela é bem forte e você já deixou... Isso. E aí ela já vai ficar um pouco mais rebaixada. Hum. E não causa tanto impacto. Sim. Olha aí que cor bonita que ficou. Isso. É tão bom ver ela fazer, mas na hora que eu vou fazer me perco toda. Quem falou a Márcia? Mas é o que a Normélia falou. Vê a live várias vezes que você consegue. Isso, Normélia. Sim. E aí pausa. E aí, se tem alguma dúvida, volta. É. Vai assistindo. E junto comigo você vai pintando. Muitas pessoas têm essa impressão. Ah, a Mayumi com a Mayumi dá tudo certo. Comigo não vai na magia. Não. Assim. Você tem que treinar, né? Tem algumas regras. Claro. Que é você lavar o pincel. Isso aqui é o mais importante, ó. Sim. Quando você lavar o pincel, torce. Precisa fazer isso, tá? Vamos lá. Aí. Torce pra tirar o excesso de água. Depois você vai pegar um pano. Camisetinha velha. Paninho de prato velho, toalha. Você aperta e faz esse movimento aqui. É o mantra, né? Como é que é? Lava, torce e seca. Lava, torce e seca. É. O que que não adianta? Não pode. O pessoal molha o pincel aqui, ó. E vem aqui e só faz isso, ó. Ah, não. Pra secar. Isso aqui não tira nada. Tá. Tá? Então, torcer é muito importante também. É importante. Agora, aqui, pro marketing, eu vou usar esse azul. Que é o azul... Azul petróleo. Tá. O azul petróleo, ele é um azul vivo, com branco e um pouquinho de preto. Sim. Ou um pouco de marrom. Hum. Tá, gente? Então, não tem azul petróleo. Mistura. Legal. A loiva Meirelles falou assim, tenho medo de mexer com o stencil e borrar. É só seguir a regrinha, né? É a regrinha. Ah, pegou a tinta... Aí, vou misturar um pouquinho aqui com preto, tá? Uhum. Vou ficar mais cinza ainda, ó. Ah. Pegou a tinta, tira o excesso no papel. Você tem que tirar até ele ficar sem carga. Tá? Ó, tá vendo aqui, nesse pedaço de papel? Uhum. Uhum. Deixa eu virar aqui, ó. Até o pincel ficar assim. Quando ele estiver assim, tá ótimo. Aí, você posiciona o seu stencil e trabalha com movimentos circulares pra preencher. Sim, Rodrigo, se ficar mais fácil assim, pra muita gente, né? Que aquela música fica na cabeça, pode ser também, ó. Lava, torce, dá uma bela secadinha. Entendeu? O Rodrigo falou, lava, torce, dá uma bela secadinha. É. Mas é mesmo. Esse aqui botou o ritmo aí, né? É. Desenrola, bate, eu já dei... Se ficar mais fácil, né, pra você... Aqui foi uma camada... Ah, eu quero mais intenso. Aplica mais uma camada fina. Não adianta querer dar intensidade na cor, no preenchimento, em uma camada. Não é assim que funciona a pintura com o stencil. Você precisa trabalhar com camadas finas. Então, aqui eu já tenho, ó... Flower, o Market. Agora, pro Always Fresh, eu vou usar preto. Preto. Pega um pouquinho de tinta, ó. Peguei pretinho. Vem aqui, descarrega. Tá. Então, como é que eu sei que ele tá bom? Quando eu vou numa parte limpa, ele aparece assim. É. Bem mais fraco, né? Bem mais fraco. Porque agora é o Always Fresh, né? Agora eu vou trabalhar com essa cor mais escura, que é pra ela se destacar. Hum... Olha! O rei do cafezal chegou! Jonas! Jonas Peixoto! Oi, lindo! Cadê a Deise? Cadê a Liliane? Opa! Deu praga no cafezal! Fisioterapia todas as tardes! Beijos! Aguardem! Compartilhem! Aí ele descreve tudo! Beijo, querido! Tá contratado! Tá contratado! Aguardem! Olha, vou levantar! Que belezinha! Fica! Que legal! Ah, mas apareceu bem, ó! Né? Foi! Olha! Então, é uma caixa simples, com poucos materiais, com poucas cores, com a opção de você mesclar as cores, misturar e fica elegante! Muito elegante! Né? Agora eu vou mostrar como trabalhar a parte de baixo! Tá! Chiquérrima! Várias pessoas escreveram aqui, chiquérrima! Chique! Imagina! Uma caixinha dessa aqui, você coloca uma toalha pintada... Ah! Depois eu vou ensinar a fazer a técnica de transferência de imagem... Isso! Você pode fazer numa toalha... Pode! E colocar aqui numa caixinha e presentear com sabonete... Vai ficar lindo! Nossa! Fica bonito! Com uma toalha, um sabonete... Vocês já estão pensando nos presentes de Natal? Com o stencil, com o papel, dá pra fazer tanta coisa linda! Ganhar dinheiro ainda! Com certeza! Com o Natal, pra presentear... Nossa, tá valendo! E dá pra pintar vários, né? É... Porque o stencil, ele... Ele não gasta! É um super facilitador! Eu sempre falo! É! Ele vem ali e vai durar pra vida toda! Se você cuidar dele... Vai! Cuidando dele direitinho, fica sempre! Sim! Aí, eu vou usar agora esse stencil de listra! Eu gosto muito desse stencil! Coringão ele, né? Ele é muito bonito! Combina com esse estilo, assim, mais clean! É! Coringão, né? Coringão! 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 Pescou! Pescou! É assim! Tipo isso, né? Eu quis dizer muito coringa, mas saiu coringão, né? Coração corintiano não me deixou falar só coringa! Ó! Lavei o pincel, tô secando! Se você não secar direitinho, pode manchar! Tá! Aí, qual que é o segredo aqui? Eu quero fazer essas listras... Percebe como essas listras estão bem delicadas, suaves? Sim! Eu vou acrescentar nesse cinza... Olha! Eu já tenho cinza que eu pintei com esse cinza... Eu acrescento o amarelo pele! Então, eu esquento esse cinza, tira bem o excesso, tá? Quando você for pinçar, trabalha todos os quatro lados de uma vez, pra não ter muita variação de cor da listra, tá? Tá! Aí, pode posicionar o estêncil... E... Pega um papel pra segurar ele aqui, ó! Hum... Ah, assim, segura ali, ó! A Fernanda Costa falou, esse estêncil de listra é o máximo! Quero um! Fernanda, tem ainda as melhores lojas pra artesanato, você pode entrar também no site, né? Da Opa! Sim! E tem lá sugestões, né? De onde você comprar também, pode mandar quem for logista, estiver assistindo a gente, pode mandar um e-mail, né? Lá pro setor de vendas, pessoal de vendas, que você vai ser super bem atendido, viu? Manda um e-mail em vendas, arroba opacriandoarte.com.br Quem não tem Opa ainda na loja, precisa ter... Todo mundo procura por Opa, então, né? Cada vez com mais lançamentos, aí você tem que ficar... Ideias, né? A gente ensina a utilizar... Sim! É... A gente coloca passos rápidos, práticos, pra você... Tem muito conteúdo, né? Tem! No Instagram da Opa, da Mayumi, aqui no Arte Que Faz... Então, você... Fica mais fácil de você ter ideias, né? Fica! Fica muito! Olha, aqui eu já tô aplicando... Ah, gente! Quando é... Aqui, eu não vou conseguir aplicar de uma vez, então, eu vou trabalhar em duas etapas, né? Quando você tem o stencil, assim, de emenda, não vai até o final. Porque se você for até o final, acaba marcando essa linha. Ah! Você preenche, mas não vai até o final. Ah! É quase ali, né? Você dá... Volta! Quase! Muito legal! Esse de listra, realmente, pras laterais de caixa, é mais do que perfeito! Ah! Eu adoro! Porque ela é bem neutra. A gente já tem bastante informação na parte de cima, e é um formato irregular, tem... É mais orgânico, então, a parte inferior, você trabalha com formas geométricas, tá? Ah! Tá! Precisa equilibrar. Mas quem for dar uma olhada no catálogo da Opa, tem vários que são coringas, assim, né? Aquele de tijolinho... Também! O poá, né? Você faz as bolinhas... Também! O poá, tem vários, viu? Olha aqui, então, já foi uma camada. Agora, vou aplicar na parte de baixo. É... O Rodrigo falou que você tá arrasando no colar, se eu gostei do seu colar. Eu amei, Rodrigo! Eu tenho que ver com o colar, sempre, aqui no Arte Que Fazer, pra gente combinar, né? E eu pensei que o Rodrigo ia falar que o meu colar parece que eu vou pras Olimpíadas, acho que ele não viu ainda que são argolas. Quer ver ele falar? Falei antes dele. Isso, continuem compartilhando. Muito bem, pessoal. Obrigada, viu? É, se cadastrando, sim, pro sorteio. Já pensou? Receber aí, hoje, ser sorteado... Vânia Massos, não acredito! Vânia, tenho que te responder, querida! Vânia, supertalento! É... Agora, ela tá fazendo de tudo, a Vânia, você precisa ver. Por favor, mande um beijo para a Mayu, Milili. Ô, Vânia, obrigada! Vânia! Vânia, não tá brava comigo, não, né? Que eu não te respondi. Você sabe que mora no meu coração sempre, né? Linda! Bom, olha aí. Já preenchido. Ahn... Né? E aí, pra finalizar, você pode usar um verniz acrílico brilhante ou fosco por cima de todo o projeto. Quando você tem o papel... Ahn... Deixa eu mostrar como é que ficou a lateral aqui, ó. Ahn... Ahn... Quando você tem um novo papel, um... É... Passou o verniz acrílico fosco pra impermeabilizar, pinta por cima, aí depois você passa um verniz de novo por cima de tudo. Tá. Tá? Esse verniz que vai por cima do trabalho, pode ser qualquer um. Pode ser verniz à base de água, um acrílico fosco brilhante, pode ser verniz geral, pode ser o verniz spray, aí o que você quiser. Tá. Tá? Sempre que você estiver trabalhando com decopage, evita de trabalhar diretamente com o verniz à base de solvente. Com o verniz, tá. Precisa ter uma camada protegendo o papel. Sim. E aí, acabou. Gente, essa caixa, ela tá chiquérrima, né? Ela tá chique. E assim, não precisou muito, né, Mayumi? Não. Ela é muito simples de trabalhar. Eu que estiver iniciando com todas essas suas orientações, eu consigo. Consigo. Aí, pessoal. Aí, quer ver também o que você pode fazer aqui? Nesse caso, eu poderia ter colocado uma textura primeiro em cima do vermelho, né? Então, fez a parte de baixo, que é sombra, desloca, põe textura. Hum. Aí, depois da textura, pinta. Tá. Aí, você vai ter um alto relevo. Ah, eu quero deixar mais tchan ainda. Hum. Pode usar o... Aquele pozinho. O... Que usa o... Não é? Não é que... Pozinho? É, que você põe um pozinho e depois o soprador... Ah, o emboss? Emboss. É, o emboss em color. Ah, tá, tá. Você pode usar o emboss e aí ele vai ficar em alto relevo e ainda com brilho. Também dá, ó, pra brincar. Não, não. Se você usar uma caixa com dobradiça, você pode colocar um tassel também. Nossa, tem... É. Nossa, fica mais cheio. Pezinho. E vai crescendo. E vai crescendo. Aí, vai de gosto. Assim já tá maravilhoso. A Melissa Maria Pinho Meirelles falou que os extensos da OPA são excelentes e valem o investimento pela diversidade no seu uso. Realmente, você com o estêncil da OPA, você pode aplicar em várias superfícies. Vai fazer no MDF, no tecido, né? Na tela, no plástico, né? No vidro. E o opapel também, né? Pode. Pode. Tranquilamente. Dá pra trabalhar assim. Alumínio, né? Várias superfícies. Não tá invisível não, Rosana Reis? Ai, desculpa. Ai, ai. O pessoal fica bravo. Eles ficam bravos comigo. Tá bom, tá bom. A Vônia não tá brava comigo. Rosana Reis, nossa bonequinha. Acabei de ver um beijão pra ela. Vi o Maneri e falou que delicado. É mesmo. A caixa tá linda, né, Fernanda? Verdade. Diretor não tem extensio Coringão. Tem extensio Palmeirão. Tem extensio com palmeiras, assim? Tem, né? Tem, tem. Tem. Lógico. É. De times não tem, né? Não pode. Ai, é? Porque são direitos autorais. Aí, pra você pagar direitos autorais, acaba ficando muito caro. Ah, não é verdade. Nem personagens, né? Não pode. Personagem... A não ser que você pague os direitos autorais, né? Ah, entendi. Aí, sim. Mas, se você não pagar os direitos autorais, é perigoso. É. Não pode mesmo. A Juliana Alves, nossa malcriada, minha malcriada favorita tá aqui, sabia? Ela é a minha malcriada favorita. Giuseppe te encheu de corações. Ah, o Giuseppe é um fofo também. Ah, ele é. Cláudia Verônica Duarte, estou apaixonada por essa caixa. O pessoal, eu percebi que vocês querem fazer exatamente essa caixa. Então, ó. Os materiais estão aqui, que vocês perguntaram bastante. As referências, né? Os números dos extensos, do papel. Tá tudo aqui na lista de materiais, nos comentários que o diretor colocou. Tanto no YouTube, como aqui no Facebook. Na descrição do vídeo. É, na descrição do vídeo, tá? Com quem estiver no YouTube. Estou no modo Gasparzinho, mas já mandei beijos pra Lili e Mayumi. Bernadette das Graças Maciel. Oi, linda! Muitos beijos pra você também. Bom, o pessoal aqui, admirando muito. Dando parabéns. Ah, falaram muito se eu posso mostrar. Pode ir. Ah, claro. Coisa linda. Esse é do... Esse é do seu... Esse é do curso. Do curso. Do curso. Aliás, parabéns, Mayumi. Que sucesso, hein? O método Mayumi Takushi. Que sucesso. E eu estou acompanhando. Os alunos mandam as fotos, os projetos que estão fazendo em casa. Acompanhando as aulas. Sim. E eles estão fazendo direitinho, viu? E estão evoluindo, né? Muito, muito. Nossa, dá uma alegria. Dá. Nossa, demais. Legal. Um beijo pra todos, né? Do treinamento. Método Mayumi Takushi. Esse é um dos... É uma das aulas. Essa aqui é uma peça que está lá no curso. Nossa, que coisa linda. É realmente... Esse no passo a passo. Gente, está demais. É. E o PDF com o passo a passo. É. Parece uma revista, né? O curso está muito caprichado, né? Está linda. Todo o curso. Que legal. E? Agora acabaram as inscrições, né? Então. Mas o pessoal tem que ficar ligado aí. Tem que ficar sempre ligado. Talvez a gente abra um de outro. Aí a gente abra o curso pra novas inscrições. Quem sabe, né? Por isso que a gente fala corre. Quando a gente fala corre, não é à toa, né? É. Ai, gente. Esse aqui era... Ai, dá pra mostrar essa também? Esse aqui... Ah, esse aqui foi do minicurso. Do minicurso, é. Isso. Tiveram aquelas três lives, né? Esse passarinho fez sucesso. Demais. Muito. Demais. Demais. Muito. Então, gente. E essas aquarelas aqui, eu que pintei. São minhas também. Eu pinto aquarela e transformo em papel. Sim. É tudo... Criação sua, né? É. Nossa. Por isso que eu falo. É tanto trabalho, né? Adoro. Tanto teste. Aí quando fica pronto, uma alegria. É uma emoção. Nossa. Então, imagina o que vai vir aí pra gente conferir na Mega, hein, pessoal? Estão lindas. Estão. Estão bem lindas. Topo ou topo, a Cristiana Moscaritolo. Faz tempo que a gente não falava topo ou topo, né? Faz tempo. E as lives? Você tá fazendo também? Então, era pra ter feito uma ontem. Mas, gente, não deu. Ontem tava só pó da rabiola, então... Mas ainda tem, né? As lives. Tem. Eu acho que na semana que vem, na terça-feira, eu faço, tá? Continuei acompanhando. Sim. Já quem não segue no Instagram, né? Opa Criando Arte e a Mayumi começa a seguir que eles colocam lá vários spoilers, né? Vários avisos, assim, importantes. Amanhã vai ter live, né? Quando ela vai participar do Arte Que Faz e aqueles vídeos. Tem muito vídeo, muito conteúdo também. Ó, vamos lá. Então, na terça-feira que vem, na live da Opa, eu vou ensinar a fazer transferência de imagem. Oba! Tá bom? Então, terça, 17h. Com o papel. 17h na Opa. Facebook e YouTube da Opa. Então, terça, dia 27, 17h. Ó, né? Pra vocês guardarem. Arroba Opa Criando Arte. É só no Facebook, né? YouTube também. Ah, é YouTube. Acabou de falar. E eu faço a transferência de imagem pra vocês. Então, Nazaré, você que perguntou, né? Dá pra fazer o papel no tecido, né? Aplicar no tecido, já vai aprender. Vai. Né? Nazaré e todos que escreveram aqui. Sensacional, né, Gai? Maravilhoso esse regador. Elizabeth Midori Ogum. Eu conhecia a Elizabeth. Um beijo, que linda. Sônia Monteiro, que lindo. Bom, amaram. Muito bom. Isso aí. Parabéns, Mayumi. Mais uma live de sucesso. Quero ver agora, pessoal. Pode me marcar, tá bom? Isso. Os alunos do curso podem fazer e me mandar, que é um prazer. Nossa, então fazendo bastante. É ver o trabalho de vocês. E evoluir, isso que é legal ver a evolução, né? É. Muito bom. E a alegria de cada um, né? Que conseguiu fazer, que melhorou, que sentiu que evoluiu. É muito bacana. É uma conquista, né? E o professor fica muito feliz com o desenvolvimento dos alunos. Então, pra mim, nossa, não tem preço. Quando eu vejo a evolução dos trabalhos, da técnica, sabe, refinando. É uma alegria. O coração fica quentinho. Fica. Ah, né? É muito bom. É muito bom. Ai. Pessoal, dá pra gente fazer já o sorteio, diretor? Dá. Depois do sorteio vai ter charada? Mas eu me gosto. Eu gosto, mas não acerto muito não. O Rodrigo ficou quieto aqui. Eu não lembro da charada, Rodrigo. Vamos lá. O sorteio, que não tem nada a ver com a charada, tá? Vamos lá pro sorteio ver quem vai ganhar um presente da Open. Vai receber em casa. Quem será? Qual a sorte? Quem ganhou? 102. Uhhh. Obrigada a todo mundo que se cadastrou, viu? 102. Jandaia Praz. É Jandaia? Jandaia. 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 Parabéns. Parabéns. Tarde de sorte hoje, hein? Legal. O Josef bateu na trave ali. E estava o Josef lá? A linguagem. Eu não via. Porque simplesmente era Jandaia mesmo. Parabéns, Jandaia. Parabéns, Jandaia. Legal. Jandaya, não esquece de escrever aqui, ó, inbox no Facebook do ArtiquemFaz. Escreve aqui, por favor, seu endereço completo com CPF, tá bom? Pra gente poder mandar pra equipe da Opa e logo, logo você receber seu presente em casa. É, e vai um kit bonitinho aí pra você. Ó, o que você fizer, tira aquela foto e coloca aí, tá? Nas redes sociais, com hashtag viscomopa. Não deixa de colocar, não. Que legal. Bom, parabéns pra Jandaya. E agora vamos a nossa... Bora. Vamos relaxar aqui com a charada do dia? Você é boa de charada? Não, só não. Mas como não? Não, só não. A última, eu falei, você acertou, lembra? Não, mas lá foi, assim, tipo um raio, sabe? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. A sua era do peixe que foi pro supermercado. Olha como eu não tô com a memória tão ruim. Foi do peixe que ele foi fazer no supermercado? Ah, é, que foi fazer nada, né? Você falou nada. Aí eu achei que tava certo, mas não era. Não era. A do canal, né, do dentista, que eu acertei. O dentista você acertou. Ela é boa, viu, pessoal? Não, só não. O do peixe, eu perguntei, o que o peixe foi fazer no supermercado? Ela falou nada. Aí eu, ah, deve ser. Mas não era. Ele foi peixe inchar. Você também não esquece. Bom, eu não lembro. Rodrigo, você me colocou aqui? Não, eu não lembro. Ele sempre faz isso comigo. Aí ele não coloca de novo? E eu não sei. Era. Quase, hein, Giuseppe? A Maria escreveu aqui pra você. O do instrutor? Hã? O do instrutor de autoescola foi fazer no forró? Isso, isso. Pronto. O diretor já lembro. Obrigada, diretor. Então, o que o instrutor de autoescola foi fazer no forró? Forró, instrutor, foi... Marcelinho, ajuda. Tá, estão fumaças saindo aqui. O diretor parou de pôr no Google, né? Quem sabe? Quem sabe? O que que o instrutor... Instrutor de quê? De autoescola, né? De autoescola. Foi fazer no forró. Cadê a Dina? Dina? A Dina. Ai, Dina. Você mandou charada, Maria? Não vi. Ah, charada... Maria... Não sei. O que que é, Rodrigo? Rodar na pista? Não. Será? Será? Será que ele respondeu aqui? Diretor, você sabe? Ai, o instrutor foi ensinar o Frank a guiar. Boa. Pescaram? O instrutor foi ensinar o Frank a guiar. Pescou? Ai, meu Deus do céu. Esse é igual do sertanejo. É boa. É boa. É boa. É igual aquela do sertanejo que é mais carente lá, que é o César Menotti. Menotti, o sertanejo foi. Ai, muito legal. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Eu não sei essa charada, Maria. Mas obrigada, viu? Gostaram? A Josi escreveu o Rodopiar. Eu também já fui mais por esse lado. É, não. Tem que ter muita... Ele foi com foco. Ensinaram o Frank a guiar só. Não podia ser eu, né, Mayumi? Ensinaram o Frank a guiar. Ah, a Maria Antoineta Góes mandou aqui. Qual que é? O meu comentário às vezes fica parado. O que enche uma casa, mas não enche a mão. O que enche uma casa e não enche a mão? Maria Antoineta Góes, nossa linda. A rainha de Lauro de Fretas mandou para a gente. Que enche uma casa, mas não enche uma mão. Celinho. Ai. Não. Não. Casa. Casa. Olá. Botão. Não. Casa de botão, hein? Não. Ih. Ah. Sei não. Não sei. Pode ser botão. É botão. É botão? Eu acertei. Gente, viu que eu chutei? Ah, enche uma casa. Ela não especificou que casa que era. Ah. É que eu me lembrei do caso de botão. Até que enfim. Ah, até que enfim. Não sei. O Rodrigo falou botão. É botão? É. Que bom, Maria. Você me deu sorte. É bem de artesanato essa, né? Boa. Então, o que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? Botão. Boa. Boa. Você já acertou mais do banheiro. Então, eu já acertei do cavalo do trote. Boa. Já acertei dessa? Eu não acertei? Não. Então, qual que eu acertei? Já tá. Já tá. Não, eu acertei aquela do que você... Do relógio. Do relógio, velho. Você sabe? Não. Por que que as pessoas colocam o relógio, dormem em cima do relógio? Não sei. Ah, até eu. Pra não perder a hora? Isso. Ah, ou pra acordar em cima do relógio. Pra acordar em cima do relógio. Acho que eu vou fazer isso. Ai, gente. Isso é uma bosta que eu tô precisando. Ai, gente. Pronto. Amei as duas. Bom, todo dia no final a gente faz charada. Se vocês tiverem aí sugestões, pode escrever, tá? Não tem nada a ver com o sorteio. É só pra gente se divertir. Espero que vocês gostem. Apagar os micos, né? Vocês gostaram do Aguardem? Então... E por falar em Aguardem, então vamos colocar aí na cabeça, tá? Mega artesanal, vai ter lançamento de O Papel. A Mayomi não quer nem dar spoiler. E distências, né? Distências também? Sim, distências tão lindas. Acabou de sair lançamento de distências. Sim, mega artesanal precisa de distências e O Papel. Gente, todos já se organizem aí, né? Quem vem aí vai fazer um grupo, caravana, ou com uma amiga, ou com um parente. Ó, 26 a 29 de outubro, tá? Aqui na Emigrantes São Paulo Expo. E a gente vai se encontrar, porque eu fico também pelo estande da Opa. Não aguento ficar longe da Mayomi, né? A gente se encontra também. Troca lá muito, muito carinho. É verdade, né? É o point, né? É o point. É. E qualquer dúvida, entra lá no site da Opa, tá bom? Pra ver os modelos. No Instagram também. Mas fica sempre de olho, que esses aqui não param de trabalhar. E teremos novidade também. Além dos lançamentos, teremos novidade. Acho que vocês vão gostar. Puxa vida. Tacuxinha, acho que também não dorme, né? Não dorme. Não, dorme assim. Dorme porque... Ai, mas obrigada, Mayomi. Ó, mais uma lá de show, viu? Valeu, valeu, Lili. Até a próxima. Até a próxima. Tá bom. Obrigada aí, pessoal, todos que ficaram aqui com a gente. Um beijo pra família Opa, né? Um beijo, pessoal. Muito obrigada, viu? E terça-feira, acompanhem. Terça-feira, no Facebook e YouTube da Opa. Eu vou ensinar a fazer transferência de imagem. Isso. Dia 27, 17 horas, tá? Ó, isso aí. Obrigada, viu, diretor? Nada. Obrigada, Marcelino. Nada, até amanhã, pessoal. É, amanhã a gente volta aqui, 16 horas, com Mônica Roma. Oba, Santa Flex. Depois, às 18 horas, a gente vai lá pra Círculo, né? Facebook e Instagram também, com uma linda peça em crochê, com a Renata Pérolosa. Ai, a Renata Vieira também, que é maravilhosa. Então, amanhã eu vou aguentar duas vezes a Lili, hein? Tá bom? Beijão, pessoal. Ó, até amanhã. Obrigada, Mayomi. Tchau. 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 Tchau.